Tudo já Tá aqui a luva, cara Bora, gente Tchau, tchau 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 Amém. Amém. Tô nem sua cota. Tira, filha. Tira pra botar no Facebook. Hã? Tira pra botar no Facebook. Tira, se você pega aquele que é bom verão. É. Tira pra botar no Facebook. A Botão é uma C API. E tem cota-se em Curitiba. Application A compartilhá-nos real em Gila Pente Raum. Amém. 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 Amém.